Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, que vocês sejam super bem. Eu dei uma desaparecida, né? Meu nome é Amanda Aparecida. Às vezes eu pareço, eu sumo, mas o importante é aparecer, né? Eu gravei pra vocês vários pedacinhos durante essa semana, tá? Eu vou jantar tudo nesse vlog, não gravei um vlog assim durante o dia, assim completão. Mas o importante é eu mostrar pra vocês o que eu fiz durante essa semana. Bom, esses dias a gente, eu e o Marcelo, demos uma carpida no terreno do vizinho e ficou muito, muito bom, tá? Tava bem cheio de mato, o mato cresce muito rápido e ali é um ponto muito bom pra plantar as coisas. Está crescendo algumas coisinhas aí, acompanho pra você ver. Tava bem cheio de mato, tá? 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 A paz já se tornou, nós sempre vamos tomar a stade, para as pessoas, para a terra. Vamos voltar para quando nós tínhamos jovens, para os animais que nós estamos. Vamos voltar para quando os pésos foram sozinhos, para os animais que nós estamos. Vamos voltar para quando nós tínhamos jovens. Vamos voltar para quando nós tínhamos jovens. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A gente sempre limpa dessa parte aqui pra cá, tá? Que é onde o Marcelo tira o carro. Aí o Foguinho tá verificando se a gente limpou bem. Não tiramos tudo, porque tem coentro aqui. A gente adora coentro, ó. Ó, coentro aqui. Tem um monte, gente, ó. Aqui também. E tem vários lugares espalhados. E aqui tem um pé de mamão. E ali de tomate. Não ficou aquela coisa, né? Aquela coisa bem plana, bem limpinha. Mas ficou melhor do que estava. Estava com muita grama, sabe? Muita sujeira. Aí deu uma melhorada. E, gente, eu conheci pela primeira vez a galeria do Brás aqui de Itaputininha. Gostei demais do atendimento deles lá. Eles me atenderam super bem. Eu só gravei pra vocês a entrada. Fiquei com vergonha de gravar lá dentro, tá? Mas, se vocês quiserem, eu compro mais algumas coisinhas lá e gravo pra vocês. Eu gostei demais também dos preços. Primeira vez na galeria do Brás. Ai, gente. Aqui em Itaputininha. E lá, o que comprando? Compramos algumas coisinhas. Vocês viram que no vídeo das comprinhas anterior, eu queria comprar aquele tênis All Star. Só que não tinha a minha numeração. Ficou uns dois dedos muito grande. Bem maior do que o meu pé. Então, eu acabei desistindo. Falei assim, ai, quer saber? Vou comprar outro dia. Aí, eu fui e comprei outro dia, que foi nesse dia aí, na galeria do Brás. Lá tem de tudo, tá? Tem roupa, tem de tudo mesmo. Aí, lá o Marcelo escolheu essa bermuda aqui pra ele. Ele tá muito ruim de bermuda jeans. Aí, ele comprou essa daqui, ó. Foi R$70,00, se eu não me engano. Ela tem essa lavagem aqui, ó. Eu gostei demais. Ficou bem bonita. Eu até já vesti. Ficou larga em mim, mas enfim. Aí, pra mim, lá, eu comprei uns shorts. Eu comprei esses shorts aqui. Ele é de cois alto. Ele tem esse... Estrói. Não precisa ficar muito estrói, mas esses pelinhos aqui em cima. Ó. Ó, esse... Tá aparecendo mensagem, eu tô me distraindo. Enfim. Tem esses pelinhos aqui em cima. E tem aqui embaixo, tá? Ele fica bem bonito no corpo. Fica bem certinho, bem justinho, tá? Ele muda lá demais o corpo. Gostei demais esses shorts aqui. Experimentei lá no banheiro lá mesmo, tá? Ele ficou bem bonito. E... Olha só. O tênis que eu comprei lá. Não é o All Star. Não é o original. Mas nem ligo pra isso. Porque... Sei lá. Eu prefiro coisa barata. Pobre, né? Enfim. Comprei esse tênis aqui, ó. Ele é da Vans. Vans, né? A réplica. E ele é muito bonito. Ele tem esses girassóis aqui do lado, gente. Eu me apaixonei por esse tênis aqui. Ele é preto com branco e é maravilhoso. Esse daqui, gente, a numeração dele, eu peguei no 37. Eu vesti o 36 com meio apertado, então eu peguei esse daqui que é 37. Eu coloquei um outro no meu pé, desse daqui, na cor preta, se eu não me engano. E era 36 e ficou bom no meu pé, tá? Então depende muito do formato. Eu gostei demais, gente. Ele é bem bonito. E ele tava 75. Me fizeram por 70 reais, tá? E esse shorts aqui tava 45 reais. Gente, hoje eu passei lá no mercado. E lá compramos algumas coisinhas, tá? Fomos lá no atacadista. Eu mostrei pra vocês as compras. Eu falei gaguejando. Eu falei errado. Demorei demais pra pensar por quê. Porque a pessoa dá de sair pra ir na rua e vai em jejum, sem comer nada. Aí eu até lembrar o nome das coisas que eu comprei. Fiquei assim, ó. Comprei... Laranja. Comprei... Leite. Vocês vão ver aí. Ai, gente do céu. Pessoal lesada é assim mesmo. Passamos lá no atacadista, o vencedor. Compramos manga, couve, quatro caixas de leite, três pacotes de bolacha. Essa bolacha é salgada. Compramos lá também. Dois danones desse daqui. O... Como é que fala? É pote? Não é pote? Não, tem o nome certo. Ai, enfim. Cada um desse daqui tava custando dois reais. Compramos também banana, cebola, pepino, limão, laranja e um óleo. O óleo tava sete e sessenta. Sete e sessenta. Lá na farmácia pegamos um kitzinho desse daqui de protetor solar, tá? Ele é pra facial, que é esse daqui. E para rosto também. Esse aqui é facial, que é pra rosto. E um para corpo. Ele tava custando cinquenta e poucos reais, tá? E eu adoro, porque ele é toque seco, sabe? E passamos também no açougue. No açougue compramos coração de galinha, moela, tem... Aqui tem... Tem bisteca para assar, bisteca para afitar e também peito de frango. Bom, foi esse o vídeo. Foi um vídeo bem aleatório, né? Mostrei pra vocês gente carpindo, mostrei pra vocês as comprinhas que fizemos lá no mercado e também de roupa. Eu queria muito mostrar pra vocês o tênis, porque vocês me perguntaram. Amanda, você não comprou o tênis? Já que eu tava querendo comprar muito o tênis, né? Eu só tinha um tênis em casa, que é um tênis que eu usava pra academia. Então, ele tava muito, muito velho, bem feio. E agora eu tenho um tênis pra sair. Custou setenta reais. E ele é bem bonito, bem lindão. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa o seu like, se inscreva no canal. E minhas redes sociais estão todas aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Tchau!